Não, não vou dizer nada sobre esses cachorros que ficam latindo no meio da rua Meia noite, os cachorros latindo, deixa nem os outros dormir Ai, inferno Oi, oi, cofers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo, gente, eu estou aqui pra gravar para vocês Murder Mystery 2 Então vai deixando o like aqui de vocês, se inscrevendo aqui no canal E é isso, vamos lá pro vídeo! Vamos lá, pessoal, que eu sou inocente E nesse mapa aqui trava um pouquinho, gente Ele laga um pouquinho pra mim, não sei porquê, mas laga, enfim, né? Não tá lagando muito não, ó, como vocês podem ver Acho que tá até normal, de boas Mas ele é um pouquinho pesado pra mim, gente Enfim, né? Enfim, vamos subir aqui, porque eu gosto de ficar aqui em cima, gente E outra coisa que eu queria também ensinar vocês, ó É pular aqui e pular aqui pra cima Aqui em cima é bem difícil dos outros te pegarem Então, quando vocês forem jogar nesse mapa, gente Vocês fiquem aqui, tá bom? E ignorem, eu tô rouco Então, se minha voz não sair direita é porque eu tô rouco Meu Deus do céu, eu não sei quem é o Murder Ah, ali é a bichinha É aquela bichinha ali, gente Só que ela não pode nos matar também, né? Então a gente tem que ficar atrás dessas caixas Deixa eu sentar aqui E vou ficar aqui nessas caixas, gente Aqui embaixo Aqui, né, no caso Tá, gente Até agora, nada de suspeito A menininha não tá tentando subir Ela não me viu Agora ela não me viu Mas enfim Meu Deus Que medo Acho que ela vai tentar subir, gente Bom, se ela subir Olha, ela tá ali em cima, gente Meu Deus Que medo Tá, eu acho que eu vou ganhar por tempo Eu acho Só acho mesmo, né? Porque eu não tenho certeza Ai, meu Deus Gente Se você não deixou o like de vocês Deixem o like agora de vocês E se inscrevam no canal Porque a gente tá rumo a 40 mil inscritos Gente, falta muito pouco Meu Deus Eu caí Nossa, morri 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 Meu Deus Eu não morri Ela não me viu Tira cá Ela não me viu Tira Agora ela viu Agora ela viu Agora ela viu Agora eu vou me lascar, gente Agora eu vou morrer Aqui morrerei Deixa eu pegar a moeda, moça Deixa eu pegar um pouquinho de moeda primeiro Ai, gente Bugou tudo Tá lagando Não tô nem pegando moeda Meu Deus do céu Misericórdia Morri Quer ver? Quer ver? Não parece que ela tá mais lagada do que eu, gente Achei que eu tava lagada Mas ela Misericórdia Meu Deus Ela passou do meu lado e não morreu Gente, eu vou ganhar É isso mesmo que eu tô vendo Ela não vai me matar, não Matou Matou Tava demorando, né, gente Tava demorando Vamos lá pra próxima partida, gente Vamos lá, pessoal Começou aqui a partida Eu sou xerife Tá bom, né? Sou xerifinho Janzinho Xerifinho Vamos ficar de olho Pra ver onde é que vai tá o Murder, né? Nessa partida Se ele vai tá aqui perto de nós Se ele vai tá longe Se o Murder já tá atrás de mim Porque eu tenho medo dessas coisas já acontecerem Então vamos ficarem De olho, né? Pra ver se a gente não acha o Murder Meu Deus Tá, essa menininha Ela foi Murder na última partida E eu tenho medo dela ser de novo Vamos ficar de olho Se aquela bichinha ali matar outra Porque ela Ó, tem essa menininha ali Do cabelo roxinho também Ai, gente Todo mundo é suspeito Não acredito que eu morrer Eu sabia que eu ia morrer, gente É a minha cara morrer, gente Ah, não E, gente Com a minha morte Que eu peço pra vocês Deixarem o like Cafézático de vocês Tá bom? Não esqueçam É muito importante Gente, vamos lá Eu sou xerife de novo Hoje é meu dia de ser xerife, né? Meu Deus do céu Hoje eu tô com sorte pra ser xerife, gente Então é com essa sorte Que eu vou botar na thumb, né? Gente, a thumb vai ser eu Com uma arma, ó Vai ser essa a thumb Pera, deixa meu bonequinho ficar normal Pronto Essa vai ser a minha thumb de hoje Ai, meu Deus Cristo Tá É... Vamos ficar de olho, gente Que eu tenho medo de... Ai! Ai! Mentira Só porque eu tô sendo xerife Praticamente todas as partidas Eu não tô conseguindo matar o Murder Não tô gostando disso, gente Eu tô com essa má sorte Porque você não deixou seu like Deixa agora Eu queria aproveitar também, gente E acabar mandando um beijo Pra uns inscritos Que eu... Que eu disse que ia mandar beijo No próximo vídeo Então eu vou mandar beijo Pra esses inscritos, tá bom? Então vamos lá Pra Batetinha Frita 410 Um beijo Pro Tak Bente Eu não sei se é assim que se fala Mas um beijo Pra Elo Gamer Um, dois, três, quatro, quatro Um beijo Pra Ana Ash Kuris Ash Kuris Alguma coisa assim Eu não sei como que fala Ana Ash Kuries Um... É... Doze H Um beijo pra Ana Aninha 1212 Zero Um beijo E pra Blue e Lee Gente, a Lee Ela é muito fofinha Então um beijo também Um beijo pra vocês inscritos Que estavam jogando Tower Comigo hoje Então, né? Um super beijo pra vocês Especial Vamos lá, pessoal E eu sou inocente De novo nesse mapa Que trava, gente Eu sempre spawno aqui Eu não gosto desse mapa Porque, sei lá Eu não tenho sorte nele Eu não gosto de mapa Que eu não tenho sorte Não gosto desse mapa, gente Não acho legal Só trava E eu acho o mapa feio em si Eu não acho legal É um mapa muito pequeno Não faz muito sentido Porque deles fazerem esse mapa Enfim, né? Mas... Tudo bem Mas tudo bem A vida é do Murder Do... Dono do Murder Então o dono do Murder Sabe o que ele faz Mas eu não gosto Não gosto Não sou obrigada a gostar Aqueles Gente Mas hoje, né? Eu fui xerife duas vezes Já tô até... Eu já tô até Tipo, meu Deus Porque... Sério Gente, esses dias Uma inscrita comentou aqui Gia, você parece a Ariana Aí eu falei Como assim? Aí ela Com essas suas asas aí De anjo Me lembrou Don Calm Angel Eu ri tanto, gente Misericórdia Tá, eu quero pegar moeda Mas eu tô com medo Dessa bichinha me matar de novo Que é essa bichinha de novo No mesmo mapa Essa bichinha não gosta de mim Então eu vou já pegar as moedas Porque se eu morrer Eu vou morrer feliz Aqueles Entendeu, gente? Ai, meu Cristo Vai correr atrás de mim Quer ver? Ai, mataram ela Nossa, mataram Eu vi isso daqui de longe Ai, é a bichinha de cabelo rosto Que matou ela Boa bichinha Boa bichinha Tudo bom Ai, gente Vamos lá pra próxima partida E deixa o seu like Que eu fiz Acho que é muito importante Gente, quando eu tô dizendo Pra você deixar É porque eu quero muito Que você deixa Ajuda demais Gente, vamos lá Espero que eu seja xerife Não, eu sou inocente Ai, que ódio Que eu tenho dessas coisas Ai, gente Só tem isso de pessoa no server Amei, gente Eu amo quando tem pouca gente no server Que as partidas acabam rápido Rápido Ai, ai, é de novo Essa arlequina Quer ver? Essa arlequina, né? Não é ela, né? Meu Deus Que medo, então Se não for ela Eu não sei quem é Acho que ela é meu Ou é um bichinho Ai, é essa bichinha Podidão Gente, vamos lá Começou aqui E eu sou xerife novamente Xerife Eu sou xerife Nossa, gente Eu sou muito cantor Meu Deus Já pode deixar o like Nova Tô brincando, gente Eu vou parar com esse negócio De pode deixar o like 24 horas, né? Porque eu só sei falar isso Nos meus vídeos Enfim Vamos ficar de olho, gente Deixa eu tirar um print Pra eu colocar de coisa F9 Arrasei Ai, meu Deus Apareceu isso aqui na tela Enfim, ignorem Ai, não posso mostrar Que eu sou xerife Meu Deus Eu não posso mostrar isso Só que eu também Não posso Não ficar com a faca E essa bichinha Tentando passar Ela é murder Ai, meu Deus Ai, meu Cristo Ai, meu Deus Ai, meu Jesus Ai, meu Deus É o Jean Não sou eu não, gente Eu sou xerife Ah, então é o outro bichinho Isso não é nenhum dos três É o outro bichinho Cadê o outro bichinho, gente? Acabei de ver ali Meu Deus Eu tenho que correr Atrás do outro bichinho Cadê o outro bichinho, gente? Eu escaldou Agora eu tenho que ficar achando o outro bichinho Ai, 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 ai Ô, gente Não foi Por que que não foi? Ai, gente Ele tá teletransportando Ai, meu Deus Ai, gente Não vale isso Ele tá teletransportando Não é eu que tô com a net ruim Como é que é? Eu que tô com a net ruim, gente Ai, meu Deus Do céu É o que me faltava Meu Deus Atira Não vale, gente A minha net tá ruim Não gostei disso daqui, não Viu? Não Não tem graça isso Ah, não, gente Sério Ah, não Mas é isso O vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal E, ó O Sr. Café Tá pedindo pra você deixar o like No vídeo Ele tá pedindo, gente Olha aqui a cara dele De malvado I know where we can go I know where we can go And it's all you and me We'll kiss